Começou a 12ª Mostra de Teatro da FRJ, evento que reúne os trabalhos de conclusão de curso dos alunos de Direção Teatral da Universidade e os trabalhos dos alunos de Ensino Médio do CAP da FRJ. A gente está aqui com a Isadora Miller, que é a figurinista da peça de hoje, a peça dirigida pela Isadora Malta. E a peça de hoje é Só Não Viu Quem Não Quis. E Isadora, você quer falar um pouquinho sobre a peça, como foi o processo de ensaio? Sim, essa peça tem muitos atores, ela foi muito megalomaníaca, ela também estava trabalhando com dois tipos de projeção, tiveram um trabalho contínuo entre essa direção e também o filme que o Lucas Canavarro dirigiu, que era um trabalho conjunto dos dois. Eu acho que a gente está trabalhando com a ética e cada ator fez sua pesquisa individual. Então, também dentro do figurino a gente procurou, sabe, cada individual dentro dessa ética, tem gente que trabalha com a ética da saúde, da política, do artista. Tá certo, e foi muito difícil, assim, chegar ao resultado final, teve muitas dificuldades com os atores, ou teve alguns empecilhos? Ah, sempre há empecilhos, mas foi muito corrido, assim, eu tive um processo muito curto para conseguir chegar a vestir todos os atores com troca e tudo mais. É, e eu entendi um pouco que o tema trabalha sobre o Rio de Janeiro contemporâneo no período pré-Olimpíadas e pré-Copa do Mundo. Como seria mais ou menos isso, esse tema, dentro do teatro, assim, dentro de uma cena dramatúrgica? Eu acho que isso compõe de forma bem irônica, é uma crítica muito política diante de todos esses problemas que a gente está correndo. E eu acho que a gente tenta perpassar por cima disso tudo, assim. E você tem, assim, alguma expectativa sobre as peças? O que você espera dessa mostra, da peça que você participou, que você colaborou? É, eu também estou em outra peça, então eu espero muito que dê tudo certo. Eu acho que a gente está com uma infraestrutura bem melhor, e eu gosto das pessoas que estão se formando agora, como diretores, eu acho que vai ser bem legal. Obrigada, está ótimo, boa sorte para vocês. A mostra vai até o dia 21 de março, todo dia às 8 horas, aqui no Palácio Universitário. Beatriz, para o TJFRJ.